Revelação de 2014, não foi? Foi uma noite porreira, não foi? Foi uma noite porreira, portanto, apresentei, comecei por apresentar, depois ganhei, ganhei, o The Voice ganhou, e eu enquanto apresentador também me senti um premiado, e agora o prêmio de revelação, não sei o que dizer, não sei mesmo o que dizer. Foi uma ótima noite, não estava mesmo nada à espera, foi maravilhoso. Estou na televisão há pouquíssimo tempo, há 3, não há um pouquinho mais, 4, 5 anos, começando no Canal Q e agora estou na RTP, um trajeto que me está a deixar muito feliz, por isso não faço isto por prémios, não faço isto por aclamação, seja de quem for, faço isto mesmo porque gosto, tenho tido sorte nos projetos que faço, e por isso obrigado à Empala, obrigado à TV Sete Dias, por esta distinção que muito me honra. Obrigado. 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 Obrigado.